Olá pessoal, hoje eu vou fazer uma receitinha e a Rita pediu uma receita com o homo que eu vou usar no último vídeo eu usei o homo e ela disse que queria a mesma receita usando um amaciante concentrado aí eu comprei esse aqui ó da Comfort então hoje eu vou fazer um pouquinho maior porque a última vez eu fiz só com uma colher de soda e hoje eu vou fazer com duas mas eu tô usando o concentrado que ela queria o amaciante concentrado então aqui eu tenho meu álcool 70, 100ml de óleo aqui eu já dissolvi a soda duas colheres de soda em 100ml de água então agora aqui na bacia eu tenho 3 litros porque aqui eu tenho 1 litro de água quente que eu vou usar água quente agora eu vou colocar aqui o óleo vou medir o álcool sem de óleo sem de álcool vou misturar aqui e eu só uso o álcool 70 gente eu não nunca usei aquele álcool de posto não ouvi dizer que ele tem um cheiro muito forte então eu só uso esse álcool 70 mesmo vou mexer aqui misturar bem depois eu vou mexer bem com a soda colocar aqui e chegar aqui a bacia mais para ali colocando a soda e agora eu vou mexer aqui até dar o ponto de vela tá um pouquinho morno parece que vai demorar um pouquinho para dar ponto então sabe o que eu vou fazer como eu tenho minha água quente aqui gente ó mostra aí eu vou colocar aqui ó para esquentando ele dá o ponto mais rápido gente e aí vai esquentando mais aí a mistura aí ele vai dar o ponto mais rápido tipo um boi maria só que não está encostando muito lá mas o vapor quente vai fazer ele dá o ponto mais rápido já vou aproveitar logo aí para não demorar e se mornar o óleo também é mais rápido a gente eu não mornei o óleo então se quiserem mornei o óleo é bom e dá o ponto mais rápido ainda não tá dando ponto de vela ainda tem que esperar tem que esperar dar ponto de vela não ser apressado porque não vai dar certo se não der ponto de vela gente se tem cantão no passarinho não cai muito ó tá escurecendo agora agora ele vai dar o ponto e agora ele começou a escurecer olha só ó escureceu agora ele não vai mais demorar da ponta não gente olha só mostra aí câmera aqui dentro ó cria essa natinha aqui dentro ó é porque já deu ponto de vela ó fica já tá no outro ponto e botar minha água quente ali e agora eu vou vou usar gente uma tampinha do amaciante concentrado e eu acho que é uma tampinha dessa eu não sei quanto é que é não acho que é 50 ml eu acho né eu não tenho certeza porque eu não uso esses amaciante concentrado na gente então deixa eu ver como 50 ml é eu acho que é 50 ml eu acho que 100 não é não porque eu acho um pouco para ser 100 ml acho que deve ser 50 ml mesmo gente é muito cheiroso esse amaciante aqui da Comfort ele é bem cheiroso vai ficar um sabão líquido super cheiroso aí depende da pessoa se quiser botar duas tampas bota duas tampas vai ficar mais perfumado eu só coloquei uma tampinha mesmo ó tá vendo olha o tamanho ó ficou ótimo agora vou colocar aqui um pouco da minha água quente depois vou botar lá na bacia gente limpar bem aqui a vasilha para não desperdiçar nada de sabão ó já tá até grosso já aqui dentro já para chegar na bacia para cá e vou colocar aqui gente e essa vasilha aqui e aqui eu já falei que tem sal não falei tem 3 tem 3 colheres de sal aqui gente acho que eu não falei não tá bem grosso só que o sabão líquido gente ele afina o sabão caseiro por isso que eu vou colocar só uma 100 ml porque já tá cheiroso gente do amaciante que é um cheiro maravilhoso agora eu vou colocar o resto da água quente aqui para lavar a vasilha e aproveitar todo o sabão que ainda resta aqui né pessoal eu tô usando sal porque eu tô sem bicarbonato mas se vocês quiserem usar bicarbonato pode tá bem morninho aqui porque eu vou colocar um litro de água fervendo tá bem grosso bem grosso olha só a grosso ver que tá gente ó bem grossão mesmo agora vou colocar 100 ml do sabão líquido só 100 ml como eu já falei que o como tem amaciante concentrado ele fica muito cheiroso gente e também o sabão líquido ele deixa mais ralo sabão caseiro então só 100 ml só de mexer já vi que já afinou gente aí hoje eu não tô usando o detergente que eu usei da primeira vez que eu tô sem o detergente mas pode colocar ele afinou um pouco mas ainda tá bom de espessura gente e agora vou botar um corante botar uma colherzinha de sobremesa deixa o vidro aí botei pouquinho ó um azul bem fraquinho bem fraquinho o azul que eu botei não botei muito forte não agora vamos ver como é que tá deixa eu ir mais pra cá tirar essas coisas daqui da frente e pronto pessoal tem um sabão perfumado maravilhoso e olha só que lindo que fica gente e tá bem cheiroso porque esse amaciante concentrado eles são muito cheiroso gente vai ficar uma roupa já cheirosa quando lavar e olha que lindo e pronto pessoal é bem fácil de fazer eu acho ótimo ótimo pra vocês que estão aprendendo que a receita pequena 100 ml também é pequena gente é uma receitinha 100 ml de óleo 100 de álcool muito bom bem rápido faz então pessoal esse foi o vídeo espero muito que vocês tenham gostado se gostar deixa joinha se for novo ao novo tá chegando agora já aproveita para se inscrever e ativar o sininho que é para receber as notificações dos vídeos que eu posto vídeo pessoal é só duas vezes por semana é na terça-feira e no sábado pode esperar esses dois dias que tem receita no canal terça e sábado então se gostar deixa muito joinha não esqueçam gente que ajuda muito canal a ser recomendado o youtube entregar meus vídeos não esqueça do joinha por favor e até o próximo vídeo pessoal